A gente precisava de um serviço, cara. Que cara? O nome dele é Lacoste. Se você puder matar ele pra gente. E aí ele falou mal da mecânica. Ah, esse cara aí é um safado, um pilantra, cara. Me tiraram lá do Discord, lá da família que eles tinham. Não tem no Discord? Me tiraram lá e tudo mais. Lá, mó cambada de fio. Ô moça, você tá me seguindo? Oxê, maluca. Dá uma faca aí. Quê? Uma faca. Ué, eu tenho cara de quem dá faca pros outros? É. Tá com arma aí. Ah, você viu a minha pistola? Uhum. Faca não tem, só tem taco de baseball. Quer taco de baseball? Aceita, aceita. 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 Pode falar a verdade, você curtiu a musculatura, né? Fala, caiu taco. Ah, curtiu a musculatura. Oi? Quer o taco? Uhum. Ficha o piruleta. Certo. Oi, irmão. Vende esse taco aí, boy. Não, esse taco aqui eu tô negociando com ela. Chega aqui, moça. Você quer comprar o taco? Vem cá. O que que é isso, cara? E aí? E aí? Quanto tá vendendo ele? 200 mil real. 200 o quê? 200 mil real. Chega, moça. Você não quer adquirir o taco? Quer adquirir o taco aí, ó, parceria? Homem, que moé louca batendo no ar, rapaz. Olha lá. Você tá doida, essa é a piruta da cabeça? Toma remédio controlado, é sujinho. Mas que isso? Que isso? Toma. Moça, soco não dá dano não, viu? Só pra avisar. Não, ela não sabe o que ela tá arrumando pra cabeça, cara. Moça, soco não dá dano, moça. Continua, vou dar só uma lavada dessa, vai. Três. Moça, soco não dá dano. Dá dano, dá dano. Não tem mais uma da parte? Dá luta, dá luta, dá luta. Ah! Eita, dá... Toma, moça senhora. Essa aqui pediu com gosto, né, porquê? Fala aí, Gervete. Bom demais, viu? Eu acho que ela... Eu acho que ela morreu, viu? Será? Toma. Eu acho, não tenho certeza não. É, morreu sim. E lembre-se, hein? Musculação sempre. Musculação sempre. Ai. Eita! Peixinha na beira da piscina em pleno sabadão. Uhul! Aí me agrada, hein? Aí me agrada bonito. Ha, 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 ha. Hã? Pode subir aí, gente. Au! Tô subindo, hein? Eu vou subir. Olha que eu subo. Eu dou o dedo, eu só subo. Eu vou montar em cima, igual monto cavalo. Como é que é, doutor? Eu vou subir aí em cima. Tá tendo festinha à beira da piscina? Não, não tá tendo festinha na piscina, não. Mas pode subir. Sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui. Tá todo mundo sem camisa aí, ué? Vem cá, vem cá, sobe aqui, cara. Opa, mas que casinha interessante, é? A mulher empurrando minha moto, rapaz? Deixa a moto aí, ó, curiosa. Ela tá empurrando a moto. Ela tá empurrando a moto. Cara, mas você tá precisando colocar uma carcaça, colocar um corpo aí, hein? Você nunca pensou em malhar, não, hein? Já nunca pensou em malhar? Não, cara, mas olha só. O meu shape é esse aqui, é endo, entendeu? É estilo magrinho rasgado, entendeu? Não, cara, você nunca pensou em malhar, não, colocar uma carcaça? Olha só, eu tenho uma clínica geral de exames de biotendância. Que é pra você fazer o seu cálculo, músculo metabólico basal. Vamos lá, vamos fazer musculação, malhar. Academia, flexão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, quatro. Olha só, mano, na moral. Não, 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 tá errada essa flexão aí. Vamos lá, vamos lá. Se você quer ensinar, você ensina direito. Vamos lá, começando a sessão. Vamos lá, então, vai. Vai! Como que é? Ó, um, dois, três. Bora, bora, cara, bora. Tá comendo grama, cara? É girafa? Não, não. Como é que é, então, pra fazer? Não, meu irmão. Cadê a moto? Roubou minha moto, impressão minha. Não, não, ela só empurrou pra dentro da garagem, que você deixou sua moto ali, né? Cara, roubou minha moto, pai. A mulher roubou minha moto, gente. Calma, mas vamos procurar ela. Vem cá, vem cá, vem cá. A mulher roubou minha moto aí, truta. Ah, tá. Na minha garagem, cara. Você, 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 minha filha, cara. Olha só, na minha mansão, eu te trouxe aqui, conhecer minha família, te ofereci água. Eu te ofereci água? Não, não ofereceu água, não. Você quer água, cara. Cara, o que vocês estão fazendo aqui na beira de uma casa, ao meio dia, cara? Você tem que agradecer. Cara, a gente tava fazendo campeonato de matar passarinho. É assim, alguém espanta o passarinho, a gente vai lá e... Ah, campeonato de matar passarinho? Você sabe matar passarinho? Eu sei matar pessoas. Ih, rapaz, você é perigoso, cara. Aqui é uma família pacífica. Fica tranquilo, cara. Quer ver como é que você mata uma pessoa? Quer ver? Olha só. Não, não quero ver, não. Não, não quero ver. Não, fique tranquilo. Fica, calma. Calma, fique tranquilo. O que ele quer? Quer ver como você mata uma pessoa? Quer? Ah, rapaz, eu queria que você tivesse outra hora e ter um cara aí que a gente não gosta. Na verdade, ninguém aqui gosta dele. A gente precisava de um serviço, cara. Que cara? O nome dele é Lacoste. Ele é gerente da mecânica. Gerente da mecânica? A gente podia matar ele pra gente? Olha, ainda sabe como eu ia matar alguém aqui? Eu ia ligar pra polícia aqui, ia dar um tiro neles aqui na porta. Não, não, faz isso não, faz isso não. Qual que é o nome do rapaz? Como é que eu não? Espera aí, gente. Espera aí, vamos falar melhor disso aí, pessoal. Aí, esse cara daqui, é só matar ele, gente. É fácil, ó. Aqui, ó. Não, ele é pra mim. Não, não, não. Minha família aqui, ó. Ah, aqui é uma casa. Qual que é o nome da pessoa lá? Pode falar, pode falar, pode falar. Que aqui eu assumo a responsabilidade. Olha só, meu amigo, eu já tive muitos embeciles nessa vida. Pode falar, pode falar pra mim. Você vai fazer o serviço pra gente? Posso, posso. Você vai lá procurar o tal do Lacoste? Lacoste? É um cara que ninguém gosta na cidade, é. Eu quero que você master ele. Eu pago meio milhão pra você. Ninguém gosta dele na cidade. Qual mecânica? Quem é que gosta do Lacoste, levanta a mão. Quem não gosta dele. Ah, quem não gosta, levanta a mão então do Lacoste. Aí, ó. Pronto. Ah, quem não gosta. Aí, ó. Aí, ó. Todo mundo. Tá vendo? Eu acho que você deveria ajudar a gente, hein? Ele causa uns problemas na nossa família. Ele é um cara muito arrogante. Ele bora o suco pra trabalhar e não paga. Isso aqui foi sensacional. Eu tava rodando de moto, procurando uma pessoa pra eu perturbar. E vocês me receberam bem. Então quer saber de uma coisa, meu irmão? Missão dada é missão cobrida. Eu ia... Olha só. Eu ia dar uma paulada em cada um aqui, mas eu vou desistir de fazer isso. Ah, você ia dar uma bala na gente? Não, uma pauladinha. Só uma paulada. Puxa aqui o... Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu te ofereci água. Eu te ofereci água. A gente é da paz. A gente só quer morte no outro, entendeu? Lacoste, me especifica mais sobre esse sujeito. Pô, cabelo verde. É o dono da mecânica. Cabelo verde. Ele é dono da mecânica. Ele tem cabelo verde. Se você não conseguir pegar ele, mas conseguir pegar os funcionários dele, pra ele, a gente já tá bom. Mas deixa eu recadar. A esposa dele tem um cabelo... Passa teu telefone. Passa teu telefone, eu imagino. Vou notar aqui agora, meu irmão. 70 70 70. Nome é Apache. Chama aí que... 70 70 70? Yes. Ah. Ah, é só ver aqui, ó. Pronto, botei de todos. Aí. É Lacoste? Pode deixar que o Lacoste vai virar bolsa. Deixa eu te falar, você tem o material necessário pra isso aí? Tenho material. Ixi, cara. Aqui tem de tudo um pouco. Eu ia matar na tacada. Se eu fosse você, eu matava na tacada. Porque a gente tinha a arma fornecia... Se precisar. Rapaz. É só falar que essa família aqui, ó... Então por que que eu sei que não vai marcar? Só eu que não tenho arma, que lindo. Então por que que eu sei que não vai marcar? Porque ele é da nossa família, entendeu? A gente só não gosta. 807 90. Então ninguém não pode saber disso. Cara, não é minha família? Entendeu? Ele é da nossa família. Vocês estão matando um familiar, gente? É, assim. É um familiar que ninguém gosta. Ele está devendo dinheiro a todo mundo aqui. Exatamente. E hoje ele meteu uma porrada na minha filha. Por causa dele, meu filho foi sequestrado. Doutor, 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 entendeu? Eu acho que o Lacoche... Ele é uma menininha, mas ninguém tem nada a ver com isso. Ele é malico, doutor. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, fica em trafico, meu amigo. Vamos ficar em trafico, meu amigo. Ele é gerente da mecânica, gerente da mecânica. Hoje é a noite. Hoje o Lacoche não assiste Jornal Nacional. Lacoche, o nome do cara. Que isso, cara? Fui ali dar uma zoada na galera ali, recebeu uma missão. Vamos executar a missão, gente. Nossa Senhora. Está querendo roubar a moto aqui, né? É igual o urubu marcando... Está doido, está doido. Aqui para vocês aqui. Não, 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 não. Ah, seus ladrão. Seus ladrão. É igual o urubu marcando carniça, né? Escreve vergonha. Ai. Aqui é o pau. A mecânica aqui, ó. Eu já tive problema aqui há uns meses atrás. Mas já faz bem tempo. Quando o lugar da Anarquia eu lembro, eu lembro que é uma beleza. Cadê? Vamos dar uma olhada aqui. Lacoche do cabelo verde. Não tem nenhum mecânico do cabelo verde aqui. Olha, parece ser a única mecânica da cidade. Espera aí. Opa, guarda-se aqui, cara. Nossa, guarda-se também. Aí. Ô, chegadinho, chegadinho. O que que ela fez, esteja? Que ela tá algemada. Ô, chegadinho. Me ajudei, mano. Que a gente algemou, hein, moço. Sossegadinho, hein? Quero o quê? Sossegadinho. O que é isso? Sossegadinho. É, sossegadinho é quando... Você não é brasileiro, né? Sossegadinho é quando o cara tá bem, tá sossegado, tá em paz. Em virtude. Mas tu não tá precisando roubar ninguém, não, né, mano? Mas o que é que precisas? O Lacoste tá aí? Como é que eu maior união com ele aqui hoje? Não tô até a perceber mesmo. Com essa mãozinha aí, esquece. Falou o quê? Pai, Lacoste? É, o Lac... Ah, o Lacoste. E aí, Lacoste? Tá falando com ele, pai. O que você precisa, mano? Cara, você vê característico, né? Pô, eu não entendi, pai. Você é característico. Você viu o teu funcion... Olha aí, me roubando minha moto, cara. Olha aí, cara. Não, cara. Tá tranquilo. Ele só tava um pouco estressado. Desculpa aí. Roubou a minha moto ali, ó. Ele roubou a tua moto? É, aquela moça que tava amarrada ali. Mas... Então vamos lá fora resolver. Ah, vamos lá fora resolver. Já roubou agora. Qual foi, Portugues? Você vai ficar atirando aqui, cara? Cuidado, viu? Você tá provocando um mineiro, viu? Mineiro de raça, tá? Não entendi nada. É, nem tenta. Nem consegue fazer nada. Escutou? Opa. Eu sei vergonha. Você respeita, viu? Toma. Só pra ficar esperto. Roubou a moto aí, ó. Olha o GMAEI ela ali. Você foi ou você que desalgemou ela? Ah, eu desalgemei, pô. Achei que tinha o GMAEI dela errado. Ela que roubou a moto dele. Ela tá mutuando lá. Tava tentando roubar a carro já. Aí, ó. Aí, ó. Mas ela tá lá dentro. Ainda roubou quem rouba a moto dele que eu não vi. Não, mas esquece. Não, cascou fora. Saiu numa gaysera. Ah, é uma moto amarela? É uma moto amarela. É uma moto cinza. Akuma. Ah, eu acho que foi ela, né? Mas ela tava rude. Foi, eu vi ele. Eu vi ele. Olha o Portuga fazendo graça aqui, ó. Tá querendo pôr a arma pra mim? Rapaz, tá pra lá, ô? Tá pra lá, ô? Ô... Ô... Ô, Larcoastia. Vamos conversar aqui, cara. Será que a gente pode ter uma conversa, cara? Ah, eu tenho algo importante pra abordar contigo. Pode ser aqui, quer ir pra outro lugar. Pode ser na mecânica. Só precisa ser em particular, viu, meu amigo? Ah, vamos lá então. Cheguei aqui. Vamos lá. Aí, opa. Cenário perfeito pra gente ter essa conversa. Como é que você precisa, meu? Deixa eu só... Peraí. Celular ligando toda hora aqui, cara. Peraí, por um momento eu achei que tava tirando foto minha, cara. Não, não. Ó. Seu nome é? Lacoste. Lacoste. E o teu? Ó, eu vou te fazer uma pergunta aqui. Não, o teu nome. O meu nome é Bombadão da Rua 18. Pra eu ter um pra conversar com você. Bombadão da Rua 18. Tá, e tu faz o que aqui, mano? O que eu faço aqui é o seguinte, Lacoste. Ó, primeira coisa. Eu me senti lesado na sua mecânica. Cara, acho difícil. Mas por que o que aconteceu, mano? Os caras sempre tão aí pra ajudar e faz o seu sentido. Não. Acabaram de roubar ali a minha motoca ali. A marginal saiu dando corte de giro ainda. Eu até tiro. E vocês não viram. Cadê a sonoridade? Não, mas tu não concorda que tu foi burro de deixar tua moto aberta? Não, não é que eu sou burro. É porque a mecânica me passava uma segurança. Não, não passa a moto, a gente não é responsável pelo teu veículo. Eu tava vindo aqui, sabe pra quê? Pedi uma vaga de emprego pra você. Vaga de emprego? Só que no meio desse assunto, eu encontrei a pessoa na rua e falei, meu amigo, aonde é tal lugar, que é a mecânica, né, no caso? Sim, essa é a mecânica mais afastada. Ele trabalha lá. Marca no GPS da moto pra mim. E aí montou na moto um tal de mexicano. Mexicana. E aí ele falou mal da mecânica, falou mal da mecânica num nível estrondoso. Ah, esse cara aí é um safado, um pilantra, cara. Sabe o que esse cara fazia? Ele, mano, de manhã ele era mecânica, a noite era bandido. Aí eu tirei ele daqui e ele ficou pronto. Ah, é isso então? Você demitiu muito o funcionário? É um safado, bandidinho. Você demitiu muito o funcionário? Ah, eu costumo demitir, cara. Quem não presta pra mim, eu descarto. Entendi. Tá certo. Só que aí a gente vê a melhor parte. Ele pediu... Ele pediu pra eu te matar, meu irmão. Que isso? Mas calma, não vou te matar. Ah, que... Caralho, não faz isso não, mano. Ele me mandou eu te matar. Só que eu não mato ninguém sem saber a história antes. Eu preciso averiguar e saber quem é o certo e o errado da história. Certo é certo, errado é errado. Quem não pode errar sou eu. Vida longa aos espertos. E eu quero te apresentar uma contraproposta. Hum, fala pra mim. Você acha que você vale quando da sua cabeça? Cara, não fala de dinheiro não, cara. Que hoje sequestraram minha família. Tinha que pagar 15 milhões. 15 milhões? Uhum. Não, mas aí é de menos. Olha só. Ele tá me pagando 100 mil pra te matar. Se você me pagar 200 mil, eu mato ele. Vai ter fotinha comemoração de corpo, Scarberry? Sim. Vou te mandar agora então, fechou? Entendeu? É isso que eu gosto. Eu gosto de falar de negócios. Tá, mas você é um assassino de aluguel ou você gosta de fazer essa parada por hobby? Um pouco de casa, eu diria, viu? Ah, peguei a visão. Como tu costuma trabalhar? Fala pra mim. Olha, eu costumo dizer que é muito livre-arbítrio. Depende muito da situação, do momento, da interpretação da situação. Neste caso, eu acredito que eu tenho total liberdade de chegar ao lado dele e remover a vida. Então não terá dificuldade alguma. Assim como eu poderia te matar agora. Mas sabe por que eu não vou te matar agora? Por que eu não te matei? Porque você é o certo da história. Eu precisava saber como funciona a história. Eu sei o certo. Que isso, cara. Eu parei meu tempo. Meu tempo é dinheiro pra te atender. Pô, já pegaram a motoca minha. Me fala teu passaporte aí que eu te pago ele agora pra você ir lá matar esse foda-se. Maravilha. Maravilha. Os caras estão brigados. Olha o meu passaporte. Os caras estão brigados. O cara demitiu o outro. O cara demitiu o outro. Aí, epa. Chegou. Boa, meu irmão. Olha, um bônus ainda, cara. Porque eu vou te fazer uma outra contra proposta. Hã? Tem uma família aí. Inclusive, é a família desse tal desse mexicano aí, entendeu? Ai, meu Deus do céu. Eles me deserdaram da família e me tiraram da família. É uma família de sangue mesmo, né? De laços. Não é coisa de... Né? O nome da família era São Lohan, né? Aí não gostaram muito de uma conduta que eu fiz e me tiraram da família. E aí, hoje em dia, eles tacam um pau em mim na minha cidade, na minha outra família, né? Ficou caseiro, um cara casado, um cara caseiro. Então você tá mentindo pra mim, cara. Você não falou que demitiu ele da mecânica? É, tá. Eu demiti ele, mas aí foi desenrolando assuntos e assuntos, entendeu? E aí, essa aí também foi uma das causas que fez a família desandar, tá ligado? Ah, entendeu. Foi um dos fatores. E aí, esses rapaziada gostam de falar mal de mim, ficam denegrindo minha imagem aí. O nome da família é São Lohan, cara. São Lohan. Incambada de vagabundo e desempregado, entendeu? Que gosta de falar mal dos outros. Não tem o que fazer. Inveja. Incambada de pobre. Inveja? Não tem dinheiro pra por nenhum. Tu pega o negócio, cara? Oi? Você quer que eu mato eles pra você? Isso. Eu quero foto também. Então é o seguinte, cara. Dinheiro dado é dinheiro cumprido. 500 mil eu vou deserdar eles. Passa seu telefone. Aê. Tu não tem carro mais, né? Perdeu tua moto. Vamos lá, coto. Presta aí uma moto aí. Presta uma moto aí, rapaz. Vamos lá. Meu Deus do céu, gente. Os caras brigaram daqui do jogo. Isso tá maravilhoso, cara. Faz quanto tempo que eu não deparo com situação assim? Gente, deve fazer mais de ano que eu não deparo com situação assim. Então não dá uma goçada, gente. Chega aí, meu mano. Esse aí é o Bomba da Rua 18. Não sei como é que é a Bomba da Rua 18. É o Bombadão da Rua 18. É o Bombadão da Rua 18, ele. Aê, Chegão. Me tiraram lá do Discord, lá da família que eles tinham. Não tem no Discord? Me tiraram lá e tudo mais. Ah, é? Me xingaram tudo lá, mó. Cambada de filha da puta. Ah, tu prefere um carro ou prefere uma moto? Pode ser um carro que eu executo melhor. Opa, valeu, cara. Cambada de filha da puta. Eu gosto de falar mal dos outros. Tá. Valeu. Valeu. Cara, que onda é essa, cara? Eu acabei de... Eu acho que o povo é brincado real mesmo. Ele falou que tirou eles do Discord e tudo. E eu não demorei pra dar de cara com esses malucos, né? Foi só dar uma paulada na moeda e dar uma rodadinha na cidade. Que povo maluco, cara. Nem prestou o carro ainda pra fazer o trabalho. Nem prestou o carro pra fazer o trabalho. Ô, gente, eu peguei mais ou menos a maldade disso daqui agora. Tô aciocinando. Esse jogo aqui, existe regra. E quando começa a ter muita briga interna, sai do jogo e começa a ir pela parte do suporte da cidade. Sabe? Tem uns administradores por cima. Pelo que eu entendi aqui, esse cara tirou o outro da mecânica, que eu não sei o que é o trem. Eles tirou ele da família. Ele era da família, só que tirou. Só que a situação ficou muito agressiva. E aí, eles não podem se vingar dentro do jogo, senão eles vão ser banidos. Não com as próprias mãos. Pelo que eu tô entendendo aqui. Se eu estiver falando merda, é uma dedução. É uma teoria. E aí, o que acontece? Eu acho que a briga saiu pra fora do jogo. A briga não tá dentro do jogo mais. É por isso desse xingamento aí, que ele falou que tiraram ele até do Discord. Discord, no caso, é Discord do servidor ali, da família lá que eu encontrei. Que é a casa de água. Ui, gente! Olha, meu querido. Meti bala nele, meti bala nele. Já matou? Meti bala nele. Ele falou um monte de coisa boa lá, viu? Falou que você é invejoso, não tem dinheiro, que não sei o que. Ele foqueou, você invejoso? Aham. Aí, pessoal, ele tentou reagir, eu tive que matar correndo lá. Mas falou que vocês são invejosos, que vocês tiraram ele da família. Não, mentira, ele é da nossa família. Por conta dele, por conta dele, a gente foi perseguido hoje. Minha filha foi presa. Eu fui... Não, mas peraí. Ele não valoriza, não. Eu levei ameaça de morte. Isso aqui tá sendo levado pra fora, ou tá dentro aqui, porque parece que o cara tá falando mal de vocês lá, viu? Vou botar a lei na fogueira, botar a lei na fogueira. Falou que tiraram ele do Discord, tiraram ele da família. Foi, foi sim, tiramos mesmo. Tiramos mesmo. Ele que saiu. Ele saiu porque ele ficou envergonhado. Falou que vocês não têm grana na cidade, que vocês tiraram ele. Ele tirou o mexicano da mecânica. Isso que ele falou pra mim. Não, o mexicano saiu porque ele tava trabalhando sete dias por semana sem folga. Exatamente. Ele deu sem folga. Era um trabalho escravo. E a gente tinha que trabalhar e dar 70% do dinheiro pra ele. Ele sempre falava que o dinheiro era totalmente dele. O dinheiro era dele. Então a gente ficava lá fazendo conserto pra ganhar 5 mil e ele levava 45, entendeu? Ah, entendi. Vamos fazer a pesquisa de novo. Ó, a menina não tava aqui. Quem é que não gosta do Lacoste levanta a mão? Rapaz, ele é o cara mais odiado da cidade, cara. Você pode rodar aí na cidade aí. Eu faço um desafio pra você. Roda na cidade e fala assim, você gosta do Lacoste? Olha, eu vou fazer isso. Entendeu? Eu aposto 100 mil com você. Eu aposto 100 mil com você. Eu aposto 100 mil com você. Se você achar 10 pessoas que não gastam do Lacoste, você vai. Empresta aqui esse carro aqui. Deixa eu ver. Estranca aí. Pega aí. Ó, só pegar. Dá chá pra ele. Vou tirar essa dúvida agora. Vou tirar essa dúvida agora. Nossa Senhora. Ô, gente. Fala com o outro. Vocês por acaso conhecem o Lacoste da mecânica? Não conheço. Ele é gente boa? Ele vem de quê? Ele é gente boa? Dormindo. Ele é parceiro? Ele é gente boa? Ele é gente boa dormindo. E acordado não é não. O cara é um adiado. Vem, vem. Não, pera aí. Eu vou tirar essa dúvida agora. A gente boa dormindo. Aí é que a gente... A gente boa dormindo é foda. Cara, que sinuca de bico que é essa que eu entrei. Ei. Beleza? Beleza? Vocês conhecem o Lacoste da mecânica? Conheço não, pai. Ah, valeu. Ô, Chef. Você conhece o Lacoste da mecânica? Conheço, eu conheço. Só não sei onde ele tá. Ele é gente boa? Oi? Ele é da hora? Ele é da hora. É? É. Ah, valeu. Uau. Ô, meu amigo. Ô, da barco. Você conhece o Lacoste? Não. Lacoste da mecânica? Não. Ah. Não é cagar então, rapaz. Vai pra lá. Tá, vou deixar um um a um aí. Que é bom que as opinião estão divididas. Legal dormindo. Fala o Lacoste. Oi. Oi, alô. Quem tá falando? É eu, cara. Bombadão. Matei um. Não, fala tu aí, mano. Matei um. Matou um? Um só. Qual que foi esse filho que você matou? Calma, cara. Foi o... Acho que o... Ai, eu não deu pra ver, cara. Foi um dos três, viu? Ah, boa, cara. Tem que acertar os outros dois agora, cara. Cuidado com a polícia, cara. Que a polícia tá de bicho, tá? Tem muita polícia aí na cidade agora, esse horário. Tá. Tá acabando as balas aqui, cara. Eu não sei o que que eu faço aqui. Tu quer bala? Consegue arrumar um fuzil pra mim? Que agora eles tão esperto lá. Ô, quanto fuzil você me deixa fracão, mano. Eu tô uma pistola aqui com muita munição. Arruma então. Eu posso ter pra eu correr pra você. Pistola e algema. Consegue? Pra matar o resto? Pistola e algema? Consigo, pô. Consegue? Depois eu já te dou um retorno. Demorou? Não, eu tô indo aí então na garagem aí, ué. Já é, mas é pra me devolver essa f... Relaxa, cara. Relaxa. Fechou, é nóis. É nóis. Pesquisa. Você mandou mensagem aqui, você recuperou a Ferrari? Recuperei, tua Ferrari tá aqui. O rapaz roubou aqui na porta, aqui tá aqui. Já recuperamos. Matou o Egg? Ah, matamos, matamos. Ele voltou aqui pra fazer gracinha aqui. Infelizmente, ele teve um pulito de 16 balas. Aham, boa. Aí. Dei uma arregaçada aqui, mãe. Aí. Não, não. Fica tranquilo. Tá de boa. A gente arregaçou o teu também. Aí, ó. Aí, ó. Seu carro foi retirado. E aí, ficou sabendo da reputação do nosso amigo? Cara, um cara falou que ele é legal dormindo, que é chato pra caramba. E o outro falou que ele é legal. Ah, por enquanto tá empatado. Entendi. Roda mais aí que tu vai ver quem é esse cara. Entendi. Tá, falou. Pera aí. Eu tô consertando seu carro. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí. Que isso, cara? E aí, ô, Lacoste? E aí, esse cara, meu carro? Ah, não. Isso aí foi só uma batidinha, hein? Ah, não. Peguei a visão. Vou consertar ali depois. A gente tem pra mim, cara. Acabou. Eu preciso matar outros dois, cara. Boa. Vou mandar essa parada pra tu aí, mano. Foi o que eu consegui arrumar pra você por agora. Manda algema aí. Tem algema? Ah, tem aqui. Isso é uma metralhadora de mão, bota-ferro. Deixa eu ver. Ah, tá. Entendeu. Mas já testa ela aí. Já dá um rajadão pro alto. Não, vem polícia. Aqui, ó. Se precisar de munição, você já... Chega aqui. Chega aqui, ô, Lacoste. Muita gente aí, cara. Muita gente aí. Ó. Eu não quis falar na hora. Ali, que tem muita gente. Mas é o seguinte. Eu larguei. Eu larguei dois caídos lá no chão. Entendeu? Gente, vamos tirar uma foto aí não pra me ver se era eles mesmo. Não, tá lá. Tá lá durinho. Tá lá durinho. Quer ir lá ver? Se tiver gente, nós rala fora. Vamos lá, vamos lá, tá bom de ver um? Sou, sou. Vamos de carro, vamos de carro. Mas assim, os caras, cara, ficam num esculacho danado lá, viu? Ai, não sei o que, invejoso. Não tirou do discórdio, não. Ele que quis sair, não sei o que, falaram mais cedo, sabe? Não, isso aí é abobrinha, cara. Isso aí é conto pra corno dormir. Falou que você não soube representar a família, então por isso você foi cortado. Não, cara, isso aí sabe o que que foi? Que eu fiquei também com a mina aí, entendeu? Que era a sobrinha da minha irmã, entendeu? Cunhado da minha irmã, quer dizer. Ó, essa família é toda bagunçada. Mas na vida real isso aqui no jogo? Não, no joguinho, no jogo aqui. Vocês brigam por causa disso, cara? É, nós brigamos, pô. Ainda, como é que é? Mas como é que é o negócio? Você ficou com a sobrinha de não quer, hein? É, pô. Aí peguei até o Instagram dessa gatinha aí, mano. Gatinha. Na vida real, pô. Eu vou lá ver ela. Ah, então entendi o motivo da briga. Não, pô. Não foi esse o motivo da briga. A briga começou com o mexicano, tudo bem? Porque aqui o mecânico não pode ficar roubando, fazendo essas coisas. Dá problema? Para a corporação, dá problema. Aí o cara quer ser mecânico de dia e ser bom dia da noite, certo? Ah, é? Então você não gosta do LaCroche, então. Olha ele aí, dentro do carro, sem vergonha aí. Aê, vamos fazer uma festa com LaCroche. Olha aqui que ele pegou. O LaCroche, cara. O que é que ele pegou? Desce aí. Cara, eu vou fazer esse povo brigar, gente. Isso aqui vai ser treta de meia da noite. Mas é família, vocês estão ligando. Não, a gente é família. Mas a gente quer saber... Por que que você tá botando na gente do meio dessa confusão aí? É, o cara foi me descarar no meu trabalho, irmão. Meu irmão, olha só. A gente foi sequestrado hoje. A gente teve helicóptero dando tiro na gente. Porque você tá fazendo merda na rua. Nem eu não, cara. O cara que me sequeu, eu não te falei, ô, bombadão. Não falei sequestrado minha família hoje, bombadão. Não falei? Aí o que chega a gente é que você tá mexendo com a filha dos outros, que você tá fazendo merda aí. Não, pô, eu só falo, eu não tô mexendo com filha de ninguém, não, irmão. Olha aqui, posso falar? Posso falar? Posso falar? Não, você não pode falar não, que eu sou um... Ah, não deixava. Ah, não. Pera aí, pera aí. Eu bati, eu bati. Deixa ele falar, deixa ele falar, gente. Olha, eu trouxe ele aqui que é mais fácil levar um até cinco do que cinco até um. Pessoal, vamos terminar essa noite, vamos terminar essa noite sem armas. Deixa eu te desalgemar. Calma, calma, calma. Olha só, eu vou falar o que chegou pra mim a história. Que o Lacoste foi expulso da família, segundo ele. Já do outro lado, a família fala que ele quis sair porque ele é vacilão. Então ele saiu e não estava mais presente. E pelo que eu entendi aí, ele tá... Ele se envolveu com a sobrinha, entendeu? Casou com a sobrinha. E aí ele decidiu sair e abandonou a família. Nossa, que coisa bizarra, cara. Abandonou a família. Demitiu o próprio sobrinho da mecânica. Exatamente. Demitiu eu, que sou irmão dele. Depois de um ano e seis meses na mecânica, me deu justa causa. Ai, tu bota fé nesse papo aí, Bomba Nuda de Ju. Não, mas eu tô querendo escutar os dois lados. E eu tô... Pode falar teu ponto de vista, cara. Pode falar sem medo. Ah, assim, meu ponto de vista é que a menina era gostosa e eu fiquei com ela. Que isso, cara? Ele tava namorando a sobrinha. Ele tava namorando a sobrinha. Quem que é a sobrinha? Quem que é a sobrinha, cara? É a sobrinha dele. Cara, vocês estão... Aí minha família ficou manchada na cidade de Juventus. Pera aí, pera aí, cara. Pera aí, pera, pera, pera. Não, não imagina não. Pera aí, pera aí. Olha aqui. Ele vai entrar no carro. Fica quieto aí. Ele falou pra mim. Ele falou pra mim que pegou ela aqui no jogo. Só que achou o Instagram dela e o próximo passo é na vida real. Aí, tá vendo aí? Ai, amor, te pagamos o dinheiro pra você acabar com essa cambada de... Entendeu? Mas pera aí, pera aí, pera aí. Tira uma dúvida pra mim. Tira uma dúvida pra mim aqui. Tira uma dúvida. Essa trairade, ela é considerada aqui dentro do jogo ou pra fora? Ah, eu acho. Eles levaram pra fora. Esses caras tudo choram, mano. Eu, eu acho. Mas por que você demitiu eles, então, da mecânica? Esses dois aí, ó. Fazia pista aí, ó. Junto assaltava os outros. O negócio é o seguinte. Amor, eu paguei pra você matar os caras. E você não matou os caras. Você me trouxe até aqui, mano. Mas pera aí, rapaz. Pera aí, pessoal. Pera aí, pessoal. Não matam, não. Eu fiz serviço, não matam, não. Olha só. Eu sei que ele também de volta pra pegar uma grana, né? Que boba, é louco. Mas... Pior que ele é casado ainda, esse cara. Esse cara é casado. É casado na vida real? Ih, meu Deus do céu. Eu casei com aquela mina dele aí, ó. Ô, bombadão. Uma gatinha, a mina do Instagram. O tempo é dinheiro, cara. Deixa eu ir embora dessa porra. Deixa eu ir embora. Aí, bombadão. Olha o tipo de pessoa. Que boba, bombadão. Olha o tipo de pessoa que você vai ver. Esse cara provoca, velho. Cara, bem, vocês aqui. Só me dá nojo e lembra do porquê que vocês me tiraram dessa porra. Então, barra de insuportável, chorão. Eita, eita, eita. O bagulho é o seguinte, Laco. Você é vergonha da família, cara. Você é vergonha da família. Família Zap do cara. Eita. Cara, só me solta aí, cara. Te dei 500 mil uma arma. Pelo amor de Deus. 500 mil uma arma, ó. Bota pegar o cara aí, a arma. Sabe o que é o pior disso? Vai ser a arma que vai te matar, seu otário. É. Sem inimizade por aqui. Todo mundo é amigo. Eita.